Olá, internauta ligada no Portal do EBC. Eu sou Natália Mendes, estou aqui com a nossa equipe do Portal do EBC, o Edgar Matsuki e o Leo Rodrigues. E nós vamos comentar agora, agora são em Brasília 6h41, vamos comentar o amistoso da seleção brasileira, Brasil 2, Itália 2, acabou de acabar, então a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu, o que rolou, vamos dar a nossa opinião para que você também possa debater com a gente, as nossas redes sociais estão aí abertas para que você também dê o seu comentário, o seu palpite, dê também a sua crítica, cornet junto com a gente, que a gente está aqui para debater se é amistoso. Primeiro eu queria começar, a princípio quando foi divulgada a notícia que o Brasil viria para o jogo com três atacantes, brasileiro gosta pra caramba com essa história de jogar com três atacantes, houve uma euforia, como se o Brasil fosse, como se isso realmente fosse um segredo, já que o Brasil teve alguns desfalques ao longo de todo esse processo de formação da delegação. Então eu queria falar para vocês, vocês acharam que jogar com três atacantes realmente deu certo para o Brasil nessa tarde? É, de uma forma ofensiva, o Brasil no primeiro tempo conseguiu aproveitar alguns contra-ataques, principalmente com a velocidade do Neymar, a finalização do Fred, e ofensivamente, três atacantes foi uma boa aposta. Porém, no segundo tempo da partida, notou-se que a Itália dominou o meio campo completamente do jogo e os atacantes brasileiros não estavam voltando para ajudar na marcação dessa forma. Com isso, a tática de três atacantes complicou um pouco no segundo tempo da partida, quando os jogadores já estavam mais cansados e a Itália realmente dominou a partida no segundo tempo. E você, Léo? É, eu acho assim, foi um jogo bem aberto, né? Um jogo muito aberto, exatamente porque o Brasil veio com essa filosofia ofensiva e a Itália também. Eu acho que acabou fazendo diferença a figura do Balotelli, né? Que foi o atacante italiano que destoou no segundo tempo. Fez um gol, teve outras duas oportunidades de gol. E o primeiro tempo foi mais igual, né? O Brasil, eu acho que ele acabou sendo mais oportunista, né? Sobe aproveitar as oportunidades que teve, principalmente aproveitando essa característica do Fred, que abriu o placar num lance onde ele soube se posicionar muito bem para esperar a bola sobrar do cruzamento e ele conseguiu abrir o placar. E a Itália também teve chance de gol, né? Mas parou um pouco no Júlio César, que também estava inspirado, fez duas grandes defesas no início do jogo. O Buffon também atuou bem, fez boas defesas. Acho que foi um jogo bem aberto. Agora, o Brasil precisa realmente um pouco isso aí, Edgar. Eu acho que o Brasil precisa definir melhor seu meio campo, né? E a marcação do meio campo, eu acho que às vezes o adversário fica muito solto e consegue chegar o gol do Brasil com muita facilidade. É, talvez a própria ausência do Ramires ou do Paulinho para a partida de hoje pode ter prejudicado um pouco a marcação do Brasil para a partida, né? Na minha opinião. Não sei também se talvez a convocação do Ronaldinho Gaúcho para a partida poderia ajudar a fechar o meio campo de uma outra forma, né? O Cacá até entrou no segundo tempo da partida, mas quando o Cacá entrou, o Brasil continuou jogando com três meio campos, né? Porque quem saiu do jogo foi o Oscar. É, eu acho que de uma certa forma, jogar com três atacantes, as pessoas entendem como uma ofensividade, né? Só que para mim, o Brasil ficou um pouco perdido, porque faltava justamente ligação entre fazer a bola chegar a esses três atacantes, porque durante todo o primeiro tempo que a gente viu foi isso. A bola praticamente não chegou. A única boa oportunidade que o Brasil teve foi justamente o gol do Fred, né? Então, o Oscar pouco criou no primeiro tempo e eu acredito que o Filipão mexeu mal, porque ele deveria ter tirado o Hulk, porque também para mim foi até Trend Topics no Twitter durante muito tempo, né? Tira o Hulk. O Hulk deveria ter tirado o Hulk e colocado o Oscar para jogar com o Neymar, que eu acredito que se tivessem dois meias de criação, a bola poderia ter chegado mais ali para Fred e Neymar, que eu acredito que são dessa relação os dois atacantes que têm mais técnica e, de repente, poderia ter uma história diferente esse jogo. Agora, vou tocar ali de primeiro para vocês. Quero que vocês falem também sobre a questão mesmo do Julio César, né? Que foi, de repente, o jogador que fez a diferença na partida. Sim. No momento que a Itália pressionou, principalmente depois que o jogo estava 2x2, teve uma jogada do Balotelli que, se não fosse o Julio César, o Brasil teria saído com até outra. Com certeza, na partida de hoje, né? Foi uma atuação surpreendente, né? Porque o Julio César, ele vem bastante criticado, né? E, inclusive, muitas pessoas não escalariam, não convocariam o Balotelli, né? Eu mesmo, quando vi a convocação do Filipão, acho que não seria um nome para essa seleção. Principalmente porque é um jogador de idade mais avançada, né? Para a Copa do Mundo de 2014, talvez ele já não esteja na sua melhor forma. E ficou sempre aquela imagem da Copa, da última Copa, né? Onde o gol da eliminação do Brasil saiu de uma falha do Julio César. Mas, realmente, hoje ele surpreendeu, teve uma atuação bem destacada. No início do jogo, já fez duas grandes defesas e depois teve essa grande defesa no chute do Balotelli. É, está chegando a Copa das Confederações, dia 15 de julho. O Brasil tem mais alguns amistosos antes dessa estreia aqui em Brasília, né? Contra o Japão. Vocês acreditam, diante dessa apresentação, que o Brasil realmente está preparado? Pode estar... Já tem uma cara do time da seleção do Filipão? É, acredito que não, né? Acredito que não, porque esse foi o segundo jogo do Filipão. É uma pena que se decidiu trocar de treinador tão em cima da hora, né? Da Copa das Confederações. Acho que ou essa decisão deveria ser tomada com mais antecedência, ou então que se deixasse o Mano concluir o trabalho dele, pelo menos até o final da Copa das Confederações. Foi muito em cima da hora, e o Filipão agora está fazendo testes, né? Ele fez duas convocações completamente distintas. Falando em teste, o que você achou do Dante? O Dante... Eu acho que no conjunto, a zaga da seleção brasileira não atuou bem, né? Principalmente no segundo tempo. Inclusive, no primeiro tempo, a zaga não foi tão exigida, e não pôde ser feita uma avaliação. Mas no segundo tempo, principalmente nos primeiros 15 minutos, quando saíram os dois gols da Itália, a zaga foi exigida e não correspondeu, né? Dessa forma. E uma coisa que foi comentada também, inclusive, no Twitter, foi que o Thiago Silva ficou no banco, né? Então, o Dante na zaga de titular do Thiago Silva no banco, e muitas pessoas achavam que não seria a escalação certa do Brasil. Voltando só ao Gilberto Cesar, só complementando, mesmo com essa boa atuação dele de hoje, há de se prestar atenção no Diego Cavalieri ainda, né? Que, na minha opinião, seria o titular da seleção hoje, mesmo com essa atuação de hoje do Gilberto Cesar. Então, voltando aqui para você, você acredita que o Brasil está no caminho certo para a Copa das Confederações? Assim, então, é que a Copa das Confederações vai ter um clima todo diferente. O Brasil vai contar com o fator casa e tudo mais. Acredito que a partida de hoje, a partida que o Brasil vai disputar contra a Itália na Copa das Confederações vai ser completamente diferente da de hoje. Eu, na partida de hoje, não apostaria na vitória da seleção brasileira, mas, com certeza, na Copa das Confederações, eu acredito que o Brasil derrota a Itália dessa forma. Em relação à formação, o Filipão está fazendo o que tem que ser feito, né? Porque é o momento de testar mesmo. E, na partida contra a Rússia, talvez ele possa fazer algumas modificações na equipe justamente para continuar testando. talvez trocar a lateral esquerda, colocar o Marcelo na equipe. É, a questão do Marcelo é que a gente estava conversando ali. Antes de começar, é a ofensividade de Marcelo e Daniel Alves, né? Porque os dois vão para cima, vão para cima, vão para cima, e fica aquela avenida ali atrás, né? E só para dar a minha parte, eu também concordo com vocês que o Filipão tem todo o direito de fazer os testes, mas o que me preocupa é que a seleção está errando fundamentos básicos. Então, a gente viu muito erro de passe, erro de fundamento. Então, assim, falta de criatividade mesmo. Então, o Filipão tem que quebrar a cabeça e voltar lá para a escolinha, né? Porque não se pode, uma seleção brasileira, não dá conta de fazer um, dois e entrar na grande área. Então, a gente vê muito chutão, muito chute de fora da área. Então, são coisas inadmissíveis para uma seleção que quer ganhar uma Copa do Mundo em casa, né? Então, é isso que é o ponto mais preocupante para mim. Só para a gente encerrar esse bate-bola aqui, Neymar, quero que vocês falem um pouquinho do principal nome da seleção brasileira, né? O que é que vocês acharam do cara hoje? Vou deixar o Léo falando. Eu acho que o Neymar, a gente tem que sempre esperar muito mais dele, né? Do que ele jogou hoje. Acho que poucas bolas chegaram no Neymar, mas, ao mesmo tempo, acho que o Neymar tem um papel que ele tem que voltar mais para buscar mais bola, para construir mais jogadas, porque é o que se espera dele. E ser aquele cara que está sempre buscando gol, buscando concluir a jogada. De repente, ele achou que com dois atacantes teria que dividir um pouco mais as bolas, e ficou um pouco mais tímido? É, pode ser. Mas, de certa forma, eu acho que o Neymar, claro que considerando as características individuais de cada um, mas eu acho que o Neymar tem que se espelhar um pouco no Messi, porque ele tem habilidade, é o principal jogador da seleção brasileira hoje, e o Messi é aquele cara que volta, busca bola, está sempre em direção ao gol, não para a jogada por nenhum motivo, a não ser se realmente receber a falta, e o Neymar falta amadurecer mais isso, ele ter esse papel mais de protagonista no ataque da seleção brasileira. É, diga. Exatamente, como o Léo falou, tem a questão até de tentar continuar a jogada. Teve um lance no segundo tempo, que o Brasil estava perto da área da Itália, que o Neymar caiu, o juiz não marcou falta, aí em seguida, com a marcação forte da Itália, o juiz acabou marcando a falta num segundo momento. O problema do Neymar cair nesses lances é realmente ele acabar ficando com uma má fama, até com a arbitragem, e aí os juízes pararam de marcar falta. Agora, só fazendo um adendo, o segundo gol do Brasil realmente foi uma jogada espetacular do Neymar, e ele fez o que a gente espera dele. Ter carregado da intermediária e ter tocado daquela forma para o Oscar, foi incrível. Vamos torcer para o Neymar ter uma atuação melhor contra a Itália na Copa das Confederações, e torcer para a gente conseguir manter o tabu. Queria terminar aqui meus comentários dizendo que, lembrando que a Itália não vence o Brasil desde 1982. Parece que foi uma maldição. Em 1982, o Brasil tinha uma das seleções consideradas a melhor da história, o Tele Santana era o técnico, uma seleção que tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Falcão, tinha Cerezo, tinha vários jogadores de destaque, e acabou sendo eliminada para a Itália naquela ocasião. Depois disso, a Itália nunca mais conseguiu ganhar do Brasil. Foi a última derrota, mas foi uma derrota sofrida, para quem lembra. Mas que continue sem ganhar, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira tem Brasil e Rússia, a gente volta. A gente espera vocês também aqui. Siga arroba ebc esporte. Até mais!